Fala galerinha, beleza? Hoje estamos no pátio aqui atrás do nosso estofari, vamos mostrar pra vocês aí, tá saindo agora a Captiva, mas olha com esse interior já dá pra ver que ficou muito top, realmente muito lindo, costuras no diamantado, o couro bege no mesmo segmento original aí da Captiva, vamos ver cada detalhezinho, mostrar muito bem aí pra vocês as cabeceiras, tá bom? Aquela costurinha dupla, no meio dos bancos a costura diamantada, vou pegar mais amplo aí, ó, aparecendo bem no meio, o consolezinho central, aquele acabamento nos tapetinhos também, galera, tapetinho personalizado, tapetezinho, esse aqui é um carpete mais top, né, um carpete 10 milímetros, com a capa alimentinha ali, ó, muito show, vamos ver os banquinhos traseiros aí também, as portinhas, então, aqui daí é plástico, né, então o plástico original, né, os banquinhos traseiros aí, mesmo detalhe, mesmo acabamento, aquela costurinha diamantada, top, saindo aqui, cabeceira levantada lá, tem que abaixar daqui a pouco, aí o consolezinho central, ó, abri a tampinha aqui também, isso aí, galera, top demais, saindo aqui o tapete que o cliente pediu pra nós fazermos ele inteiro também, saindo então daqui do Girino Estofados, essa Captiva ainda mais linda do que quando chegou, deixar o seu carro mais top, não pense duas vezes, cara, olha aí, ó, vem pra cá, Girino Estofados, valeu!